RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Câmara de Três Lagoas discute isenção da taxa do lixo para 2025. Três Lagoas cedia a 12ª semana de celulose e papel. Com o setor florestal em plena ascensão, governo de Mato Grosso do Sul contribui com um bom ambiente de negócios. O Senar divulga o calendário de cursos gratuitos para setembro. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Vamos falar de um animal peçonhento que volta a aterrorizar os Três Lagoenses, escorpiões. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Você sabe quais são os direitos dos proprietários e do município em relação à construção e manutenção de calçadas? Já já todos os detalhes sobre esse assunto. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS Campos Três Lagoas está com vagas em aberto para cursos técnicos integrados. Em instantes você confere mais informações sobre este assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira aponta calor intenso e baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 38. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 38 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 37. Inocência tem mínima de 20 graus e a máxima de 36. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 26 e a máxima deverá ser de 39. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Meioca de semana, né? Olha que delícia. Já venceu a metade já. Então, vamos lá para esta quarta-feira. 19 graus é temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 53%. É, tá? Já começa baixo, né? A gente sabe que a tarde piora bastante. Aliás, deixa eu até dar uma olhadinha na previsão. Para 20% é umidade relativa do ar à tarde. É o pico mais baixo dela lá pelas 2h30, 3h da tarde. Vai ser baixo, hein? Bem baixo. Então, a gente tem que se cuidar bastante. Aliás, questão de queimada, Ana. Como isso tem incomodado bastante. E a gente não está só incomodando aqui onde nós vivemos, não. As queimadas estão incomodando até em Curitiba. Tudo quanto é lugar. Essas fumaças estão, daqui do Pantanal, está sendo levada para lá pelo tempo. Olha, e ontem, inclusive, do outro lado aqui da ponte, em Castilho, na divisa que faz aqui com o Três Lagoas, né? Colocaram fogo também em uma pastagem ali. Gente, que coisa horrorosa. Que absurdo ontem. E isso reflete aqui em Três Lagoas, em Castilho, nos sítios. Terrível o negócio. Eu não sei o que leva as pessoas colocarem fogo num terreno baldio, gente. Não é nem ter, não. É uma pastagem enorme no passo mesmo. Sabe aquele fogaréu? Daqui dava para ver ontem. E isso impacta na natureza, no meio ambiente, na nossa saúde, na qualidade de vida. Porque umidade baixíssima. À tarde, colocaram fogo. Isso foi no finalzinho da tarde, assim, terrível ontem. A umidade relativa do ar baixa, sem chuva, poeira. O ar que a gente respira, totalmente poluído. É uma falta de consciência, Antônio Luiz. Que eu vou te falar uma coisa, viu? Até que essas pessoas, não são todas, mas que trabalham com a terra, sabem que a terra precisa de insumos. E a queimada é justamente o que consome todos esses insumos. Em vez de preparar a terra, você está acabando com ela. Acho incrível isso, né? É uma cultura que já está virando crime, e não uma cultura... Tem aqueles que tem, é o proprietário, acaba para não pagar alguém para limpar, vai lá e coloca fogo. Tem outras pessoas que ficam incomodadas com a sujeira, com aquele mato, vão lá e colocam fogo. Às vezes não há nenhum proprietário. É uma falta de cultura de todos os lados. É uma falta de respeito, na verdade. Respeito com as outras pessoas. Exato, Toto. Gente, com o tempo seco desse, as pessoas indo para os hospitais, para os postos de saúde, com dificuldade para respirar, tosse, problemas respiratórios. E a umidade relativa do ar baixa, você já sente aquela dificuldade para respirar, né? A gente já vai fazer uma caminhada à tarde com aquele ar poluído. É uma coisa absurda. É, não tem para onde fugir, né? Mas e o tempo hoje, Ana? Como é que vai ficar? Olha, Antônio Luiz, sem previsão de chuva. Infelizmente, viu, gente? Com a permanência do tempo firme, a previsão para esta quarta-feira indica sol e poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar quente e seca aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda são esperadas temperaturas acima da média, entre 37 e 41 graus, e baixa umidade relativa do ar, com valores entre 10 e 20%. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a condição meteorológica prevista torna o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais. Por isso, recomenda-se que a população não ateie fogo em nenhuma situação e ainda cuide da saúde bebendo água e umidificando os ambientes. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 37. Em Dourados, os termômetros marcam 19 inicialmente e chegam aos 38 graus nos horários mais quentes. Em Paranaíba, no Bolsão, amanhece com mínima de 18 e a máxima será de 36 à tarde. Aqui em Três Lagos também, mínima de 19 e máxima de 37. Já no Pantanal, Corumbá tem mínima de 26 e máxima de 39. Já as temperaturas em Aquidauana ficam entre 22 e 28. Porto Murtinho, no sudoeste do estado, apresenta o valor mais alto do dia, com mínima entre 23 e a máxima que chegará aos 40 graus hoje em Porto Murtinho. Então, gente, será uma quarta-feira quente, de muito calor, umidade relativa do ar baixíssima, tem que se cuidar, tem que se hidratar, tome bastante água, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e, se puder, umidifique o seu ambiente, né, Antônio Luiz? É uma coisa muito importante, eu mesmo em casa, umidificador à noite, o tempo todo. Mas, para quem não tem, pode colocar uma toalha molhada, né? Toalha molhada, aquela bacia, com o ventilador jogando o vento em cima da bacia, tudo isso ajuda muito a modificar o ambiente. O importante é ter o ambiente propício, né, para você respirar com tranquilidade. Aliás, uma coisa que é muito boa, inclusive eu trago comigo aqui, a gente acaba ficando muito em ar-condicionado e esse ambiente fica muito seco. É usar alguma coisinha no nariz para... Sorim, né, sorim, é. É bom borrifar alguma coisa para manter também a umidade no corpo. Não só tomar água, viu? Tem que tomar bastante. Tem que se hidratar bastante, né, Antônio Luiz? O ar-condicionado, ele é bom, mas também ele... É, resseca no ambiente, né? É bom, se você puder deixar o ar ligado, o umidificador ali também, ajuda bastante, né? É, aqui no nosso caso nós não podemos ter um umidificador. É, aqui não tem como. O lugar tem aparelhos, né, eletrônicos, aí não dá, né? Tem que usar os outros subterfúgios. Por isso que eu falo de borrifar alguma coisa no nariz que alivia bastante, né? Principalmente para quem tem problemas alérgicos e tudo, né? Crianças, principalmente. As crianças sofrem nessa época do ano os bebês, as criancinhas, né? É, é complicado, né, gente? Então, é por isso que a gente pede a colaboração de todos para não colocar fogo nos terrenos baldios e nas pastagens, gente. Vamos todos colaborar com esse período complicadíssimo. Agora são seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Daqui a pouquinho nós teremos o Alfredo Neto com as notícias aí do setor policial. Já, já o Alfredo chega trazendo para a gente as principais ocorrências registradas aí nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e quarenta e um minutos. A gente fala a respeito de escorpiões. Atenção, moradores. Novamente, os Três Lagoenses sofrem aí com o aparecimento de escorpiões. Este animal peçonhento está infestado em diversos bairros aqui de Três Lagoas. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Foi só os termômetros registrarem altas temperaturas que eles voltaram a aparecer. Os escorpiões. E tem provocado medo e pane em moradores de diversos bairros em Três Lagoas. Nesta semana, uma moradora do Jardim das Acácias fez essas imagens no quintal. O escorpião é da espécie amarelo, o animal que tem mais causado acidentes domésticos. Na casa da dona Vilma, no Jardim Oiti, o marido foi picado na varanda de casa. E ela conta que depois desse acidente, ela mesmo já matou vários escorpiões. Então, eu tinha saído e eles ficam aí, mas o menino aí, o menino ficou cuidando dele. Aí, quando ele pensou que não, ele veio com a cadeira de roda para o meio da área. Aí o escorpião, ele pisou em cima e pisou, ferrou, né? Ferrou no pé dele. Aí nós corremos com ele para o up e deu início de tratamento lá. Depois disso, desse acidente, apareceu outros escorpiões? Apareceu bastante, bastante. Já matei bastante. E quando deu uma chuvinha, piorou. Aqui no Jardim Oiti, é recorrente os moradores reclamarem do aparecimento de escorpiões. Em muitos dos casos, eles chegam até a pisar no animal. Qualquer buraco no chão ou na parede pode ser um bom esconderijo. E até mesmo roupas sujas ou molhadas espalhadas pelo chão podem servir de abrigo para os aracnídeos. Dona Maria José Santana, também moradora no Jardim Oiti, na noite de segunda-feira, saindo da cozinha, acabou pisando em um escorpião. E veja o tamanho do animal peçonhento. E ela estava descalça. Ela lembra como foi este momento. Nossa, foi aterrorizante, né? Porque aqui em casa sempre teve esses casos de escorpião. E eu tenho muito medo por conta do meu netinho. A gente até já fez anúncio no Facebook para chamar a atenção das autoridades e tudo. Então, aí deu uma pausada, né? Nunca mais apareceu. Então, a gente acostuma. A gente acaba esquecendo. Aí eu estava recolhendo o lixinho, né? Para pôr no balde. Aí saí da cozinha, entrei aqui no quintal para colocar o lixinho no balde. Aí pisei em algo, né? E senti estranho, né? Eu achei até então que era uma barata. Mas, enfim, meu esposo veio correndo e falou assim, não, não é uma barata. Você pisou no escorpião. E eu estava descalça, né? Mas acho que como eu pressionei ele muito com o pé, ele ficou sem poder me picar. Aí a hora que meu esposo viu, eu pulei, saí correndo, gritando, desesperada. Eu achei que tinha me picado. Eu falei, acho que deve ter me picado. Eu não estou sentindo nada, mas acho que ele me picou. Eu fiquei tão nervosa. E aí ele sumiu. Aí meu esposo ficou procurando. Não, a gente vai ter que achar por causa do neném, por causa do meu netinho, né? Aí meu esposo procurou, procurou. Nós ajudei ele a procurar e nós encontramos perto da churrasqueira. Na casa dela tem crianças e o temor é que um acidente mais grave possa acontecer. E este não foi o primeiro escorpião que apareceu na casa da dona Maria José. Ela atribui o aparecimento deste aracnídeo por conta do terreno baldio ao lado de sua casa. No quarto do meu filho, no banheiro, perto do shampoo. Lá em cima onde fica as coisas. No alto, não sei como que ele escalou lá em cima. E o banheiro é forrado e tudo. E ele estava perto do shampoo. Nesse dia meu menino colocou a mão para pegar o shampoo e quase foi picado também. Então assim, tem vários relatos aqui na sala. Então é sempre. A gente está sempre tendo que estar de olho. A gente põe algo alvejante que dizem que é bom, né? Que boa a gente põe. Mas é um caso assim, eu morro de medo. Porque eu crio um netinho de quatro anos. Então a gente adulto até resiste certas coisas. Mas criança me preocupa muito por conta dele. Os escorpiões que habitam no meio urbano se alimentam principalmente de baratas. Portanto, são comuns em locais com acúmulo de lixo. São animais que não atacam, mas se defendem quando ameaçados. Para evitar encontros indesejados, é importante manter lixos bem fechados para evitar baratas, moscas e outros insetos que sejam alimento de escorpiões. Manter jardins e quintais limpos, evitar acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das residências. Em casas e apartamentos, utilizar soleiras nas portas e janelas, telas em ralos do chão, pias e tanques. E afastar camas e berços das paredes. Na casa da dona Laureane Dias Vitória, não é diferente. Já matou cinco escorpiões. Cinco. E a casa era abandonada. E agora que está morando gente, né? Mas aí fez uma limpeza. Mas antes estava lotado de escorpião. Muito escorpião mesmo. E eu tenho uma criança que é autista, né? E de direto aparece até em cima da cama do meu menino já apareceu escorpião. É importante enfatizar que se alguma pessoa encontrar um animal peçonhenta em sua residência, essa deve se afastar lentamente para não assustar. Mas manter a atenção onde ele está. Com isso, entrar em contato com o CCZ ou o Corpo de Bombeiros solicitando ajuda. O telefone do Centro de Controle de Zoonoses é 6799251-1668. Tá aí, né gente? Escorpiões. Olha, todo cuidado é pouco. Esses escorpiões amarelos são venenosos. Então, a população precisa ficar bastante atenta. É por isso que a gente sempre fala da importância de manter os quintais limpos, né? Livre aí de locais que sirvam de abrigo para esses escorpiões. Principalmente tijolos, blocos aí. Então, gente, mantenha a sua casa limpa, os quintais limpos, para evitar justamente o aparecimento de escorpiões. Agora são seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete. Vamos ao vivo agora com o repórter Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. E a gente já começa falando a respeito de um acidente de trabalho. Porque um trabalhador que fazia um reparo, gente, em um telhado, ele sofreu uma descarga elétrica ontem à tarde aqui em Três Lagos. Por pouco ele não perdeu a vida. O Alfredo tem mais detalhes para a gente, né, Alfredo? Infelizmente, uma ocorrência lamentável. Ainda bem que esse trabalhador está vivo. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem disse você, Ana. Por sorte, por milagre. Esse trabalhador, Ana, que teve o primeiro nome divulgado ontem pelos colegas de trabalho, mas a gente está preservando por se tratar ali, possivelmente, de um menor de idade. Hoje, acredita-se que ele tenha 17 anos, esse rapaz estava fazendo a retirada da cobertura de um comércio ali na rua Sabino José da Costa com a doutora Munir Tomer, quando ele pegou uma haste metálica que serviria para sustentar os forros de PVC e tentou fazer ali uma manobra para descer essa haste metálica. Não se atentou, Ana, para a rede elétrica que passava do lado. Essa haste metálica, esse metalon, como é chamado, conhecido o nome correto, acabou esbarrando na rede elétrica de alta tensão, aonde corre ali aproximadamente 13 mil volts. Ele acabou sofrendo uma descarga elétrica grave, sofreu uma queda de aproximadamente 5 metros de altura e precisou do auxílio dos colegas que precisaram retirar a roupa dele que estava em chamas. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi até o local, aonde esse trabalhador estava já em parada cardiorrespiratória. Por 10 minutos foi feito o trabalho ali de reanimação dessa vítima, que conseguiu responder aos estímulos da equipe de socorro do SAMU. E após ali os sinais vitais voltarem, ele foi entubado e levado em estado grave para o hospital auxiliadora. Uma das colegas de trabalho desse homem relatou que ela só teria escutado um forte barulho e olhado para cima quando teria visto o colega de trabalho pendurado sobre uma das treliças que sustentavam o telhado já desacordado e com a roupa em chama. Infelizmente, Ana, acidentes como esses estão se tornando rotineiros em Translagoas. Tivemos algum tempo atrás na área central, aonde um pintor acabou sendo eletrocutado também após esbarrar com a haste de plástico que sustentava um rolo ali que ele fazia pintura numa fachada de uma loja na rua Oscar Guimarães. Felizmente, escapou com vida como esse trabalhador também conseguiu ali ser socorrido com vida após esse acidente grave registrado na tarde de ontem. Durante o trabalho de Catiana, o que chamou a atenção pela emoção ali foram os colegas de trabalho que estavam em oração para tentar ali trazer um pouco de auxílio para os socorristas do SAMU que após a intervenção do médico do SAMU junto com os enfermeiros conseguiram trazer esse homem novamente à vida após conseguir os estímulos durante a manobra de massagem cardíaca. Infelizmente, fico alerta para quem vai mexer com fachada ou com algo próximo da rede elétrica se atentar para não chegar perto, principalmente dessas redes que passam em frente das residências, Ana, que tem aqueles três fios na parte mais alta. Essas onde as pessoas podem ver nas frentes das residências que são cinco fios ou aquele fio um pouco mais grosso, ali são 127. Quando são os de cinco fios passando, são o neutro embaixo, neutro em cima e três positivos de 127 no meio. Já aqueles que têm os três fios na parte mais alta, é preciso ter um pouco mais de atenção por conta da alta voltagem. Ali geralmente é 13 mil kV, 13 mil kV. E esses 120, Ana, é preciso também ficar esperto por conta que é o 120, mas não é aquela amperagem que chega na residência. A amperagem é um pouco mais alta para o pulso aguentar chegar um pouco mais longe e alimentar várias casas no mesmo quarteirão, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. As pessoas precisam tomar bastante cuidado, os trabalhadores ficarem atentos durante o trabalho, enfim, ter sempre os equipamentos. É importante nesses locais, inclusive, ter técnicos de segurança de trabalho, que não é nesse caso aí, não tem essa necessidade, mas é sempre importante estar utilizando os IPIs, os equipamentos necessários para se evitar esses acidentes. Graças a Deus, esse trabalhador está bem, mas fica aí o alerta para que os trabalhadores fiquem atentos durante o trabalho e nas construções. O Alfredo, mas falando agora, a gente fala sobre acidente de trânsito, inclusive eu estou recebendo imagens agora, eu quero agradecer inclusive o advogado doutor Manuel Severino, obrigado, viu doutor? Ele me mandou aqui umas imagens de um acidente que acabou, aconteceu agora, nesse exato momento, esse acidente, na rua Eury de Chagas Cruz, com a Bernardina Antônio Leite, inclusive a equipe do SAMU está lá no local, prestando aí os primeiros atendimentos, socorro, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio. Esse acidente agora, infelizmente, mais um acidente de trânsito, agora na rua Eury de Chagas Cruz, com a rua Bernardino Antônio Leite, um acidente envolvendo motociclista e um veículo de passeio, inclusive os agentes de trânsito também estão lá no local, para poder controlar o trânsito. Quero agradecer, obrigada, viu doutor Manuel Severino, pelas informações, ele que está me passando os dados desse acidente de trânsito, neste exato momento, o pessoal fazendo socorro lá, prestando atendimento. Infelizmente, gente, muitos acidentes de trânsito, doutor Manuel está falando, inclusive, eles estão solicitando um redutor de velocidade nesse local, porque lá tem muitos idosos e crianças que vão para a escola, atenção, departamento de trânsito, providenciaram um redutor de velocidade, a Eury de Chagas Cruz, com essa rua Bernardino Antônio Leite, porque, segundo o doutor Manuel, muitos acidentes estão acontecendo ali, muitas crianças, idosos, por conta da escola, é preciso verificar a possibilidade, se existe essa possibilidade da instalação ou não de um redutor de velocidade. Mas falando em acidentes ainda, Alfredo, ontem também um acidente grave aconteceu no Parque São Carlos, aqui em Três Lagos, os acidentes de trânsito não param de acontecer na nossa cidade, infelizmente, né? Infelizmente, Ana, não para e a tendência é piorar, é aumentar, infelizmente. Bem, você disse sobre os redutores de velocidade, já já eu vou complementar, mas antes vamos informar a sociedade sobre esse acidente, esse ocorrido ontem, ali no final da tarde, no cruzamento da rua Dalvino Alves Mariano com a Yamaguti Canquite. É um cruzamento que chama a atenção por conta do alto fluxo de veículos, aqueles veículos que saem do centro, do sentido Parque São Carlos, Guanabara, utilizam a Dalvino Alves Mariano para poder acessar a Yamaguti Canquite, naquele cruzamento onde a rua Duque de Caxias, que naquele trecho é chamado de João Dantas Silgueira, deixa de ser mão única e o pessoal utiliza a Dalvino Alves Mariano para acessar a Yamaguti. Então, o fluxo ali, o gargalo é bastante intenso. Final de tarde, horário de pico, um motociclista, um homem de aproximadamente 60 anos em uma moto Honda Biz, carregando vários objetos na garupa, acabou atravessando a preferencial, entrou na frente de um veículo Ford Fiesta, veículo esse que o condutor não conseguiu parar a tempo, acabou colidindo contra a motocicleta, motocicleta essa que foi ao solo, e o motociclista arremessado. O SAMU foi chamado no local, junto com a polícia militar, Ana, e esse condutor da motocicleta acabou sofrendo aí, fraturas nas duas pernas. Estava consciente, orientado, foi socorrido, levado para o hospital auxiliadora. Os ocupantes do carro permaneceram no local, acompanharam o trabalho da polícia militar de registro da ocorrência, e o registro foi feito na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. No local, foi preciso fazer um desvio do tráfego para o atendimento médico a essa vítima, e mais uma vez ali, o autofluxo acabou colocando em perigo os outros ocupantes, porque vários condutores que chegavam no local, Ana, queriam se aproveitar da situação do trânsito estar impedido para poder acessar a contramão e, assim, cortar atalho, pegar um caminho mais rápido para chegar aonde queria, apenas pela única conveniência de não percorrer 200 metros a mais. Um verdadeiro caos que está sendo feito no trânsito de Três Lagos por conta dos condutores que não respeitam as regras de trânsito e, simplesmente, vão empurrando para as outras pessoas a responsabilidade de se virarem, Ana. Como você bem disse, as pessoas vêm cobrando locais aí com redutores de velocidade, assim também é próximo à escola do Parque São Carlos, onde, após a Prefeitura fazer o asfaltamento do Parque São Carlos, muitos condutores, inclusive de caminhões pesados, Ana, carretas, carretas que são utilizadas naquelas ruas que foram recentemente assaltadas e os motoristas acabam empregando ali velocidades de 60, às vezes, até 80 km por hora nesses caminhões pesados. Principalmente na Marcondes Garcia Leal, aonde foi recentemente assaltado, não tem quebra-molas, é bem sinalizada, é uma rua ampla, mas o abuso da velocidade de condutores, de motos, de bicicletas elétricas, carros e caminhões vem colocando em perigo a vida de alunos. Aonde aconteceu esse acidente, Ana, é um cruzamento próximo a um colégio e chama a atenção essas colisões próximo a escolas que seriam locais a qual qualquer um que passou por um processo de habilitação para conseguir essa autorização do Estado para poder conduzir no veículo automotor sabe que em vias públicas a velocidade máxima é 40 km por hora, exceto naquelas arteriais ou aonde a Prefeitura regulamenta a velocidade conforme a necessidade, a conveniência daquele local. Mas se tratando de proximidades de colégio, locais aonde tem um grande fluxo de pessoas como hospitais, igrejas, entre outros, a velocidade obrigatoriamente é 40 km por hora. Ana. Obrigado, Alfredo Neto. Nós estamos aqui, inclusive, recebendo vários recadinhos, as pessoas interagindo com a gente, falando sobre o trânsito e as pessoas solicitando com urgência a transformação da rua Yamaguchi-Kanquite em mão única. Margarete Lopes, ela diz, olha, concordo, né, atenção, prefeito Ângelo Guerreiro, bora solicitar ao setor de trânsito de Três Lagoas, assim como a João Gonçalves de Oliveira, mão única, né, urgente na rua Yamaguchi-Kanquite. O Edilson Figueiras Cabral também, ele diz que a Yamaguchi-Kanquite já passou da hora de se transformar em mão única. Exatamente, a gente já mostrou, inclusive, a gente já fez várias reportagens ali mostrando a situação da Yamaguchi-Kanquite, é uma rua muito estreita e tem um movimento muito intenso de veículos, ônibus, inclusive, porque vai levar trabalhadores aí para as indústrias, então utiliza essa rota para poder pegar a BR-262 e a 158 e passam pela Yamaguchi-Kanquite e vice-versa, muitas pessoas vindo para o centro também, então já passou da hora de se buscar uma alternativa, encontrar uma solução para se transformar a Yamaguchi-Kanquite em mão única, porque do jeito que está, olha, vou te falar uma coisa, muitos acidentes, infelizmente, vão continuar acontecendo, porque é uma rua muito perigosa, porque vê o horário de pico, é uma rua que dá acesso para a UPA, inclusive, as pessoas passam ali em uma determinada velocidade, dependendo do horário, complicado, claro que tem que ter responsabilidade dos condutores, mas é preciso se buscar alternativas também para evitar justamente isso, esses acidentes de trânsito, eu não sei, eles falavam que precisava pavimentar uma rua paralela, a maioria das ruas ali já estão recebendo asfalto, então tem que se buscar uma alternativa, tem que encontrar uma solução, o que não dá é para as ruas estreitas continuarem do jeito que está, gente, difícil, Alfredo Neto? Difícil, e só para simplificar a situação, moro ali no bairro Parque São Carlos há 38 anos, o bairro Parque São Carlos tem uma rua que pode sim receber parte desse tráfego, e assim desafogar no período ali que é mais intenso, que é entre a Marcondes Garcia Leal até a antiga rua Bruno Pou, aonde fica ali os cruzamentos com maior fluxo, uma devido aos alunos da escola municipal Parque São Carlos, e os demais aonde os moradores que moram no bairro Parque São Carlos, Guanabara, Vila Aro, e que estão indo ou vindo no trabalho, utilizam as ruas próximas ali para poder cruzar a Yamaguchi, tem uma alternativa que seria a Pelópolis Gouveia, Pelópolis Gouveia que está praticamente 98% asfaltada e falta apenas 100 metros. Entre a Marcondes Garcia Leal e também a Washington Oliveira que fica ali próximo ao bairro Guanabara, daria para, caso a engenharia de trânsito quisesse, fazer ali um acesso com um semáforo para controlar o acesso e assim fazer o desvio de fluxo para poder fazer a Yamaguchi nas proximidades do bairro Carioca até lá no cruzamento com a Maria Guilhermini Esteves, mão única, aonde o tráfego poderia receber esse auxílio para desafogar esse fluxo intenso. A Pelópolis Gouveia ali da Bruno Pou até nas proximidades do bairro Carioca aonde ficaria um fluxo alternativo para poder descarregar nesse período ali que é nesse trecho que é o mais intenso que é o mais engarrafado da Yamaguchi Canquite. Também, Ana, muitos acabam cobrando ali uma solução para outras ruas como Antônio Estevão Leal aonde vem recebendo um grande fluxo de veículos também e agora com esse avanço da qualidade de ruas sendo asfaltadas do poder público dando atenção para outras localidades aonde vários condutores acabam utilizando essas vias para pegar atalho e ir para o trabalho para a área norte acabam utilizando essas vias acabam sobrecarregando também os fluxos dessas ruas e acabam demandando ali do governo municipal uma certa urgência para olhar para esses lados porque a tendência é só piorar porque o que vemos pelas ruas de Três Lagoas que por mais que as ruas sejam amplas largas sinalizadas muitos condutores ainda continuam dirigindo como se não houvesse lei se não houvesse regras causando aí um verdadeiro caos no trânsito Ana também Alfredo Neto bem lembrado Antônio Estevam Leal é outra rua que também já passou da hora deles tomarem providências buscar-se uma alternativa para transformar essa rua em mão única gente porque está complicado algumas ruas em Três Lagoas são muitos veículos transitando Três Lagoas tem uma frota aí de mais de 80 mil veículos gente são muitos veículos transitando nas ruas da cidade e infelizmente tem aqueles condutores que não respeitam mas é importante que o poder público faça a sua parte também em relação à sinalização a Margarete Lopes ela diz olha eu sugiro que a Maguti Canquite seja no sentido centro-bairro e aquela rua paralela da UPA que tem asfalto ela deveria ser bairro centro que já sai ali na avenida Rosário Congro está aí né uma sugestão também mas é importante a Prefeitura enfim o Departamento de Trânsito começar a analisar essa situação a Margarete Lopes inclusive diz bora lá senhores 17 vereadores né e vocês estão fazendo que não estão vendo essa situação aí que já sei onde mora nessa localidade né tá aí a Margarete Lopes cobrando inclusive os vereadores pra analisar essa questão aí eu quero agradecer também a audiência aqui da Thelma Brum a Thelma falando justamente dessa rua que nós acabamos de mostrar que aconteceu um acidente de trânsito agorainha pela manhã na rua Euride Chagas Cruz com a Bernadina Antônio Leite ela tem um colégio próximo e ela dizendo que a rua até tranquila o problema que são motoqueiros que não respeitam a velocidade tá difícil né Thelma infelizmente é muita imprudência no trânsito de Três Lagos muitos motociclistas em altíssima velocidade não respeitando a sinalização e não é só motociclista não gente é de um modo geral infelizmente é todos desde pedestre até quem dirige o carro mais a alto infelizmente a gente vê imprudência de todos os lados nos cruzamentos as pessoas ao invés de parar chegou no cruzamento as pessoas querem avançar é uma pressa você tá na preferencial você anda com medo mesmo você estando na preferencial vai chegando nos cruzamentos você já tem que ir parando porque sempre vem aqueles que tentam passar com tudo ali não respeita a preferencial e tá complicado por isso que todos os dias a gente fala de acidentes de trânsito aqui infelizmente já estão me perguntando inclusive dos radares né o Edilson Figueira Cabral e os radar quando vão funcionar por enquanto nada viu Edilson talvez depois das eleições eu acho que eles começam a funcionar né mas a gente vai procurar saber a respeito dos radares tá bom gente quando que eles vão entrar em funcionamento obrigada viu Alfredo pela tua participação o Alfredo Neto trazendo aí as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas 7 horas e 6 minutos nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações é rapidinho Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupa RCN Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Wats 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo Wats 13997901827 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações RCN Notícias Agora 7 horas e 11 minutos quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos tem também os especialistas isso o dia todo todos os dias tem também o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra ali médicos especialistas uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento e são mais de 20 convênios atendidos além do particular e tudo com o suporte completo deste hospital que existe há mais de 105 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? 7 horas e 12 minutos agora 7 e 12 muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia para você que está acompanhando o RCN Notícias pela Rádio Cultura FM ou pela TVCHD ou através das nossas redes sociais Facebook do JP News Facebook da Cultura da TVC ou através do nosso portal RCN67 muito obrigada pela tua audiência eu quero agradecer aqui até uma Brum ainda né a gente falando bastante hoje sobre a questão de trânsito devido aos acidentes que nós falamos aí no bloco anterior até uma diz olha temos ali em frente ao FMS também teria que ser colocado um semáforo visto que as pessoas entram na contramão naquela rua que leva ao distrito industrial ou de repente fechar um canteiro na frente da universidade para que os motoristas façam a conversão na frente do atacadão ali é um problema antigo né Thelma mas agora com a construção do contorno rodoviário deve melhorar um pouco essa situação aí do perímetro urbano da BR-262 da 158 porque os caminhões não vão mais transitar pelo esse perímetro urbano depois que o contorno ficar pronto né eles terão que passar pelo contorno e aí vão ficar os veículos mais leves mas ainda assim requer algo realmente ali um estudo melhor uma sinalização melhor porque ali também já aconteceu tantos acidentes de trânsito e é complicado realmente você acessar aí o distrito industrial para quem está na BR-262 obrigada viu Thelma pela tua participação e a todos vocês que estão interagindo através do nosso WhatsApp Antônio Luiz nós recebemos também aí vários recadinhos as pessoas falando sobre a questão do trânsito de escorpião também a gente soltou uma reportagem no bloco anterior falando do surgimento de escorpiões em Três Lagos teve um morador que mandou também aí um recadinho para a gente verdade Ana olha só o escorpião que ele encontrou esse recado do Devanir Lacerda ele mandou até um áudio aqui para nós junto com essa foto bom dia pessoal da Cristina que Deus abençoe todo mundo aí aqui na Vila Ara escorpião felizmente não estava dentro do meu tênis e outro estava andando na calçada próximo Lagoa da Prata olha aí olha aí encontrou escorpião estava no tênis dele Totó exato bicho de pé errado né tem que ter cuidado cautela hein gente com esses escorpiões e também teve um morador aí que está falando sobre o trânsito também Totó isso nós temos aqui o Ederson Ederson do Paranapungá ele ele mandou aqui um recado aqui de um de um local que está com bastante problema segundo ele aqui olha ele diz assim bom dia a prefeitura fez um acesso da BR-262 para o Jardim Brasília após a Rosário Congro a empresa deixou o acesso e já tem motorista saindo na contramão e sai em frente a empresa de transporte de madeira para o acesso ao Jardim dos IPs complicado ali foi onde que aconteceu aquele acidente de trânsito que um motociclista morreu atropelado por uma carreta e ali eles colocaram guarda-reio mas só que infelizmente tem aqueles que vêm na contramão é difícil né gente complicado né o acesso já foi restrito justamente por causa deste perigo exatamente e tem aqueles que não tem jeito tem alguns motoristas que não colaboram gente fique à vontade para você participar com a gente para você interagir para você comentar os assuntos que estamos abordando para falar dos problemas aí do seu bairro da sua cidade fique à vontade o nosso whatsapp é o 999840163 999840163 é o telefone do whatsapp para você mandar o seu recadinho para você interagir com a gente tem as nossas redes sociais também facebook do jpnews e o facebook da cultura e da tvc 715 vamos de informações agora a gente fala a respeito de celulose gente porque entre os dias 20 e 22 de agosto Três Lagoas é palco de um dos eventos mais importantes para a indústria da base florestal no Brasil o município está sediando a 12ª semana de celulose papel que acontece na fábrica da Suzano está reunindo profissionais estudantes e especialistas do setor para discutir as últimas tendências tecnológicas e operacionais A 12ª semana de celulose papel de Três Lagoas traz uma programação intensa com palestras debates e seis panéis temáticos que vão abordar desde as novas tecnologias até a gestão de pessoas e a sustentabilidade organizado pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel o evento acontece anualmente e tem como objetivo capacitar profissionais da indústria florestal além das atividades na fábrica da Suzano a programação inclui palestras gratuitas para estudantes no auditório da UFMS reforçando a importância de preparar a nova geração para os desafios dessa indústria em crescimento Segundo Viviane Nunes da Universidade Setorial da ABTCP a edição deste ano vai focar na tecnologia como uma ferramenta para alcançar os resultados sustentáveis A 12ª semana de celulose papel de Três Lagoas está abordando as novas tecnologias com foco na sustentabilidade dos novos produtos e também amanhã na parte da noite nós abordaremos um tema bastante importante para os alunos que é falar um pouco sobre o cenário de celulose papel e também algumas dicas de como se cadastrar em programas de treinos programas de estágios que serão os novos colaboradores do futuro Três Lagoas foi escolhida para sediar o evento por ser polo da celulose atualmente Suzano conta com duas unidades em plena operação em Três Lagoas e também colocou em operação uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo além disso Três Lagoas tem ainda uma unidade da Eldorado Brasil Três Lagoas já há algum tempo atrás já se tornou o polo de celulose papel e agora com os novos players a gente tem uma nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo se estartou agora recentemente vamos ter fábricas outras fábricas novas também mais para frente já temos aqui a Suzano Eldorado a Silvamo então aqui se concentra o polo de celulose papel e o maior número de colaboradores que a BTCP tem o foco de capacitar treinar e informar Eduardo Ferraz diretor de operações industriais da Suzana em Três Lagoas destaca que o município já é reconhecido como vale da celulose por isso se justifica um evento como este ele destaca que a Suzana está comprometida em estar na vanguarda das discussões sobre o futuro do setor especialmente em temas tão relevantes como a sustentabilidade nós estamos passando por uma semana muito importante para nós muito importante para o setor e também para a unidade Três Lagoas é com imenso prazer que a gente está recebendo aqui a 12ª semana de celulose papel de Três Lagoas e no momento privilegiado da nossa empresa um momento que a gente faz 100 anos de companhia e o setor continua expandindo um momento que a gente também parte a nossa fábrica a nossa nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo eu acho que tudo isso conversa com a vinda desse congresso desse encontro do setor aqui na nossa unidade Três Lagoas essa semana vai ser uma semana de network de aprendizado onde a gente recebe aqui na unidade todos os principais stakeholders do setor de celulose papel a gente recebe todos os fornecedores os prestadores de serviço todas as empresas que fazem parte do nosso negócio e também os colaboradores as principais lideranças e aí a gente vai ter várias palestras onde a gente vai falar de assuntos técnicos mas também de assuntos de interesse comum assuntos de inovação de sustentabilidade de desenvolvimento técnico do setor e é o momento também da gente aprender e compartilhar valor com toda a cadeia A 12ª semana de celulose papel de Três Lagoas traz importantes discussões para o setor consolidando ainda mais a cidade como um dos principais polos industriais do Brasil e segundo o diretor de operações industriais da Suzana em Três Lagoas a empresa está sempre comprometida com as novas premissas Sem dúvida acho que a Suzana tem uma palavra que a gente gosta muito que é a palavra inovabilidade que a gente construir um futuro melhor ou seja um futuro inovador mas tudo isso cuidando da sustentabilidade cuidando das condições ambientais cuidando das condições sociais e deixando um futuro melhor para as próximas gerações então a gente não tem dúvida que praticando a inovabilidade em todas as nossas operações a gente vai ter uma empresa cada vez melhor e um setor cada vez mais forte A 12ª semana de celulose papel de Três Lagoas promete trazer importantes discussões para o setor consolidando ainda mais a cidade como um dos principais polos industriais do Brasil a cidade de Três Lagoas que cresceu significativamente nas últimas décadas se destaca como o maior polo global de celulose com mais de 5 milhões de toneladas produzidas anualmente este crescimento impacta diretamente a economia local gerando empregos e colocando a cidade no topo do ranking de exportações do estado A Suzano é a maior produtora de celulose não só em Três Lagoas como em todo Mato Grosso do Sul A Suzano tem uma operação bastante eficiente tanto aqui em Três Lagoas que já opera há pelo menos 14 anos a fábrica 1 partiu em 2009 e desde então com uma boa operação com uma boa eficiência operacional a fábrica 2 entrou em operação em 2017 e essas duas fábricas juntas hoje compõem a maior produção de celulose em uma única unidade do mundo e agora recentemente vocês acompanharam a gente acabou de partir a nossa unidade de Ribas do Rio Pardo que também está em sua curva de aumento de capacidade de produção e também está indo muito bem então isso é muito importante tanto para a Suzano quanto para o setor de celulose como um todo Está aí né gente a 12ª semana de celulose papel acontecendo aqui em Três Lagoas falando ainda neste setor 7 horas e 22 minutos com o desenvolvimento e ascensão do setor florestal em Mato Grosso do Sul o governador Eduardo Riedel destaca que o papel do Estado é ser um facilitador para criar um bom ambiente de negócios que tenha segurança jurídica e desburocratização citando ainda a importância dos investimentos em logística infraestrutura habitação e qualificação profissional o governador defendeu esta série de ações nesta terça-feira durante a abertura do evento Florestas 360 graus que reúne profissionais do setor florestal do Centro-Oeste e de outros estados como São Paulo Minas Gerais Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul o encontro está sendo realizado no Bioparque Pantanal em Campo Grande o setor florestal segundo o governador cresceu de forma impressionante nos últimos 20 anos consequência de uma visão empresarial e de um trabalho árduo ele diz que cabe ao Estado ser um facilitador dando prioridade a um bom ambiente de negócios e assim garantir ao empresário um governo descomplicado desburocratizado dando competitividade ao segmento o governador mencionou ainda a necessidade de buscar soluções para os desafios do crescimento devido aos grandes investimentos privados ele diz que tem o desafio da infraestrutura da logística com estradas rodovias e ferrovias assim como a formação de mão de obra devido a baixa qualificação ainda tem o desafio da habitação para quem vem de fora trabalhar então ele diz que o governo do Estado está fazendo de tudo para que essas coisas possam acontecer Mato Grosso do Sul se tornou referência no setor florestal tendo empresas do ramo da celulose como a Eldorado aqui em Três Lagoas da Suzano também em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo e a Arauco que será instalada em Inocência o Estado tem quatro municípios entre os cinco maiores produtores de eucalipto do Brasil já sendo a segunda maior área cultivada Mato Grosso do Sul tem mais de um milhão de hectares a cadeia produtiva florestal gera mais de 14 mil empregos diretos e 12 mil indiretos no Estado sendo o primeiro em exportação de celulose e o segundo em produção então o governo do Estado o governador participando deste encontro que está acontecendo em Campo Grande para se discutir a questão da cadeia florestal um evento importante que está reunindo pessoas de vários outros estados estados que também trabalham já com plantio de eucalipto e o governador coloca realmente a necessidade de se investir na questão da infraestrutura estradas rodovias que é fundamental para a industrialização para o escoamento da produção também nessa questão da habitação porque os municípios que recebem essas indústrias o aluguel fica caro são municípios que não tem moradias o suficiente para abrigar esses trabalhadores que vêm de fora como é o caso de inocência por exemplo o aluguel vai lá em cima e não tem moradias aí tem que se investir em alojamentos enfim uma série de infraestrutura aí tem a questão também da qualificação da mão de obra que isso hoje é um dos maiores problemas enfrentados em Mato Grosso do Sul para atender a demanda do setor industrial são muitas indústrias de celulose a gente viu a última que entrou em operação em Ribas do Rio Pardo não tem mão de obra qualificada falta mão de obra cidades pequenas muitas pessoas não querem deixar as cidades maiores para poder vir para essas cidades menores por uma série de questão de fatores questão de infraestrutura local para morar e acaba que mesmo eles oferecendo um salário um pouco maior não sendo atrativo o município e aí enfrenta essa questão da falta de mão de obra a gente vai ver isso em inocência tanto que eles estão Aralco por exemplo realizando contratações em várias cidades do estado para ver se consegue essa mão de obra ontem mesmo teve processo seletivo da Aralco aqui em Três Lagos eles estão realizando contratações em vários municípios porque a inocência não tem essa mão de obra para atender a demanda dessa fábrica de celulose da Aralco que vai começar sua construção já iniciou o serviço de terraplenagem e agora no início do próximo ano já começa a parte da obra civil mas a empresa já iniciou o plantio de eucalipto e precisa ter mão de obra qualificada para atender essa área em alguns casos eles não estão nem solicitando a qualificação profissional eles acabam dando essa qualificação devido a necessidade de ter esses trabalhadores agora são sete horas e vinte e sete minutos sete e vinte e sete vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 992796422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência Em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio De serviços passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe Da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida como a principal empresa Da região Em soluções completas Para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos A Madeforros oferece O que há de mais moderno Em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros Vidros persianas E pisos laminados Vendedores especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo Whats 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Agora 7 horas e 31 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E sabe qual é a diferença Na escolha de um bom produto Ou serviço É justamente quem tem mais experiência E sabe o que faz E faz melhor A Madeforro está há 12 anos No mercado Com foco No compromisso Com o cliente Sempre oferecendo O que é mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes Para banheiro Vidros persianas E pisos laminados E todos os vendedores São especializados Nas melhores soluções Para os seus projetos Faça um orçamento Sem compromisso Pelo whats 984424443 Madeforros Fica ali na Irmã Rosita 59 Na Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Ana 7 horas e 32 minutos Agora 7h32 Na sessão desta terça-feira Da Câmara Municipal de Três Lagoas Um dos destaques Entre os projetos discutidos Foi o projeto que propõe A isenção da taxa Da remoção de resíduos sólidos A taxa de lixo Como é conhecida Para os moradores da cidade Para o ano de 2025 Na manhã desta terça-feira Os vereadores de Três Lagoas Realizaram a 26ª Sessão Ordinária do ano Durante a sessão Foram analisados 21 projetos de leis Dos quais 7 foram arquivados E 13 encaminhados Para tramitação Nas comissões permanentes Da Casa de Leis Entre os projetos arquivados Destacam-se o projeto Que propunha A distribuição gratuita De repelentes Contra o mosquito Etes Egipte Nas unidades de saúde Do município Como parte do programa Três Lagoas Sem Dengue Outro projeto arquivado É uma iniciativa Que estabelecia Uma política integrada De atenção à saúde Dos servidores públicos Municipais E o projeto Que visava Criar o programa Visão Nota 10 Determinando exames Oftomológicos Para estudantes Da rede pública Entre os projetos Que entraram em tramitação Na Câmara Municipal De Três Lagoas Está o que prevê A isenção Da taxa Da coleta de lixo Para o ano De 2025 O projeto Busca estender A isenção Da taxa de lixo Que já foi concedida Para o ano De 2024 Pela lei 4.049 De 2023 Com a vigência Dessa isenção Prevista para encerrar Em 31 de dezembro De 2024 A proposta em discussão Visa assegurar Que os munícipes Continuem isentos Dessa taxa No ano De 2025 Entre os argumentos Para concessão Da isenção Os vereadores Destacam A estabilidade Financeira Do município Que vem apresentando Um crescimento anual Na arrecadação De cerca de 15,22% Além disso A lei de diretrizes Orçamentárias Para 2025 Atualmente Em tramitação Na Câmara Prevê a manutenção Do duodécimo Para o poder Legislativo Em 6% Revertendo A redução De 4% Vigente Neste ano Outro ponto Mencionado É a redução No número De vereadores Para a próxima Legislatura Que passará De 17 Para 15 Parlamentares O que contribuirá Para uma economia Ainda maior Esses fatores Combinados Demonstram Segundo os proponentes Que o município Tem capacidade financeira Para sustentar A isenção Da taxa de lixo Em 2025 O projeto de lei Segue agora Para análise Das comissões Permanentes Da Câmara Caso aprovado Beneficiará Diretamente Os moradores De Três Lagoas Aliviando-os De mais uma despesa No próximo ano A dona de casa Solange Araújo É contra a taxa De lixo Sou contra essa taxa Não sou favorável A gente já paga Já paga imposto Agora lá na rua Da minha casa Asfaltado O imposto dobrou Então tudo na prefeitura A gente paga tudo Agora já tem que pagar Se fosse para o coletor Se o valor fosse Em benefício do coletor Tudo bem Mas não é em benefício ele Então é em benefício Da prefeitura A gente é contra A dona de casa Ana Aparecida de Jesus Também é contra A cobrança da taxa De lixo E diz que não aguenta Mais pagar impostos Não sou contra O salário não dá Nem para viver Para pagar taxa De lixo Para pegar lixo A prefeitura Que paga os empregados Para tirar os lixos Se o Lá o governo Não manda dinheiro Para a prefeitura Para pagar os salários Eles também tem que ganhar Claro né Que se um gatador De lixo Eles merecem Então mais Ficar pagando taxa Não Nem de esgoto Pior vem o de esgoto Para pagar Não vai pagar taxa Não Chega A aposentada Clionice Faustino Também é contra A taxa de lixo Eu sou contra Ué Porque o dinheiro Que nós ganho Não está dando Nem para comer direito As coisas Estão subindo Além desse Outros projetos Seguem em tramitação Na câmara Entre eles O projeto de lei Que propõe a criação De um serviço De atendimento telefônico Por videochamada Para pessoas surdas Ou com deficiência auditiva Uma proposta Que torna obrigatória A prestação de socorro Para os animais Atropelados do município O projeto prevê ainda Multa no valor De R$ 793 O fim Aplicada O dobro Em caso de residência E também Um projeto Que institui O plano municipal Pela primeira infância De Três Lagoas Está aí A sessão de ontem Da câmara municipal Vários projetos Em tramitação Entre eles O que prevê A isenção Da taxa de lixo Da coleta de lixo Para o ano de 2025 Vocês se recordam Que no ano passado Já foi aprovado Um projeto Que prevê a isenção No decorrer deste ano De 2024 Que já era Para os contribuintes Estarem pagando Alguns contribuintes Chegaram a pagar A taxa de lixo No ano passado Teve aquela polêmica Toda e a câmara Resolveu custear As despesas Com esses serviços Reduzindo o número De vereadores E também O duodécimo Que o executivo Envia para o legislativo Então por meio Então por meio Desta economia É que a taxa de lixo Está sendo Bancada E vamos dizer assim Pelo legislativo De Três Lagoas E para o ano que vem Então A prefeitura Já enviou Um projeto Para a câmara Para manter Essa isenção Enfim A lei Ela foi criada Agora resta saber Até quando Essa taxa Ficará isenta Que a população Não terá que pagar Mais um imposto Sete e trinta e oito Agora Sete horas e trinta e oito Minutos A gente fala agora Sobre calçadas Falando sobre a situação Das nossas ruas Gente e avenidas Qual é a sua opinião Em relação às calçadas Aqui em Três Lagoas Algumas praticamente Não existem Outras ficam tomadas Pelo lixo E outras estão Totalmente irregulares O que dificulta A acessibilidade Para as pessoas Especialmente Para quem tem Alguma limitação Mas O que é responsabilidade Dos proprietários E o que é dever Dos órgãos públicos Existe uma padronização O repórter Sidney Cardoso Ele preparou Uma reportagem Para a gente Explicando justamente Sobre este assunto Assim como as ruas E avenidas São fundamentais Para a circulação De veículos As calçadas Também são essenciais Para os pedestres Transitarem Porém O que se observa É que elas não recebem A atenção que deveriam Pelas ruas De Três Lagoas A nossa equipe De reportagem Encontrou esta família Que a poucos metros De onde estava Teve que caminhar Pela rua Porque o espaço Destinado a calçada Estava obstruído Com tijolos E areia Para a dona de casa Eliana Muitas calçadas Muitas calçadas Pelas ruas De Três Lagoas Não estão em boas condições Para caminhar Além dos riscos De acidentes As calçadas Tem umas que estão Meio ruim Tem muito entulho Muita sujeira A gente tem que ir para a rua Agora tem outras calçadas Que estão melhor Dá para a gente andar Mas assim A gente tem que ir mais para a rua Do que para a calçada Aí fica ruim Fica ruim mesmo Andar pela rua E ir com criança Ou sozinho mesmo Até tropicar e cair A calçada é um direito previsto Na Constituição Federal Brasileira Mas será que as pessoas sabem O que é responsabilidade Dos proprietários E o que compete Às instituições públicas Existe um padrão? A diretora de Planejamento Econômico E Controle Urbanístico Cristiane Rocha Ressalta que a lei municipal 3.344 de 2017 Determina que os proprietários Dos imóveis Devem manter seus espaços Em pleno estado de conservação E a lei 2.418 de 2009 Estabelece que é obrigatória A construção e manutenção De calçadas Pelo dono do imóvel A obrigatoriedade De construção de calçada Ela incide em toda via A partir do momento Que ela recebe A guia de sarjeta E a pavimentação Então as vias Que ainda não foram pavimentadas Que ainda são ruas de terra Essas não precisam Fazer a calçada Até mesmo porque Não tem como o morador Ter a certeza De que largura Vai ficar essa calçada Onde exatamente acaba Onde é o limite Da calçada E o início da rua Três Lagoas Possui mais de 123 mil habitantes E cerca de 49 mil residências O Departamento de Fiscalização De Obras do município Informou que a padronização Das calçadas É um dos grandes desafios Da cidade O que requer Uma mudança de cultura Conhecimento E planejamento Neste ano O Departamento de Fiscalização De Obras do município Já registrou Mais de 6 mil processos De vistorias Além de mais de 100 multas Para calçadas irregulares A fiscalização não ocorre De forma individual Caso contrário Mais de 90% Dos imóveis de Três Lagoas Receberiam notificações Por calçadas irregulares No entanto O número de denúncias É baixo Até o mês de julho Foram registradas As ocorrências As ocorrências são maiores Sobre terrenos baldios Sujos A fiscalização acontece Junto às vistorias Realizadas pelos técnicos Em obras de construção De imóveis Quando há irregularidades Inclusive nas calçadas O proprietário é notificado E recebe um prazo Para adequá-las Às regras O engenheiro civil Vinícius Camargo Explica como funciona O processo de construção De imóveis Os técnicos Os arquitetos E engenheiros Precisam passar Por processos Junto à prefeitura E ao departamento De infraestrutura E obras Todos os novos processos Que é protocolado Na prefeitura A pessoa vai construir Uma casa Seja um projeto Residencial Ou comercial Já tem que ser contemplado O projeto da calçada Conforme o código De obras E postura do município É claro que Alguns loteamentos Por ser muito antigo Que foi feito Até antes Do plano diretor Antes do código De obras e postura Vou citar um aqui Um Paranapungá Uma vila piloto Às vezes não vai ter Dois metros e meio De calçada Então o que a gente Tem que priorizar O passeio público Portanto Seja em frente A qualquer edifício É necessário Ter uma calçada Segura Bonita E acessível Dentro das regras De construção E manutenção Que são muito simples Isso evita Prejuízos À vida das pessoas Além de evitar Uma multa No valor de R$ 1.261 A regra de construção Ela é bem simples A calçada Toda calçada Ela tem que ter Uma faixa de serviço Que é a primeira Porção ali Da calçada A partir da guia De sarjeta Então o primeiro Um metro De largura Ele deve ser Mantido livre Permeável O que é o permeável? Sem um revestimento Um concreto Alguma coisa assim Que vai impedir A água de chuva De infiltrar Então tem que ser De uma forma Que a água de chuva Conseguir infiltrar Ali por aquela área Então pode ficar Tanto no solo Quanto pode ser Aplicado Uma brita Ou um pedrisco Qualquer tipo De material Que permita Que a água da chuva Infiltre Ou pode ser gramado E ali nessa faixa De serviços É onde vão ser Instalados mobiliários Equipamentos E arborização Então ali O morador Vai plantar uma árvore Vai colocar a lixeira Da sua casa A prefeitura Vai colocar uma placa De trânsito Se for o caso Vai ter o poste De energia Então toda essa parte De mobiliário Vai nessa primeira Faixa de um metro E a gente sempre orienta A pessoa que Não sabe como fazer Vá Procura um profissional Seja de engenharia Ou arquitetura Vá até o departamento De fiscalização De obras e postura E tira as dúvidas Vai ser muito bem Recebido lá Pelos analistas Pelos fiscais Então assim Para fazer certo Basta informação Que não é muito difícil De ser colhida Exatamente O que a gente mais vê Entre as lagoas São calçadas irregulares Muitas calçadas Cheias de matos Suja Tem lugar Terreno que nem calçada Tem né Dificultando aí Para os pedestres Principalmente gente Para quem anda De cadeira de roda Tem que andar No meio da rua Idosos É um absurdo né Os imóveis Não terem terreno Já passou da hora Dos proprietários Fazerem a calçada Corretamente E a prefeitura Cobrar aí Tem que multar Os proprietários Aqueles que não tem Está previsto No código de posturas Do município É obrigatório Todo imóvel Tem que ter A sua calçada Mas Já viu né 7h45 agora 7h45 Minutos Falando em terrenos Baldio e sujeira Altair Carlos Barbosa Está reclamando Ele diz Bom dia Cristina E o Altair Da Vila Alegre É Na rua Alaor Pimenta de Queiroz 1050 Volta a reclamar Do terreno Baldio aqui também Está complicado né Olha aí gente Atenção Os fiscais Da prefeitura Os moradores Do bairro Vila Alegre Estão reclamando De um terreno Baldio Na rua Alaor Pimenta de Queiroz Número 1050 Terreno baldio Tomado por mato Causando incômodo Para os moradores Falando em terreno Baldio ainda A gente recebeu Inclusive um bilhetinho Aqui viu Totó Aqui ó A gente ainda tem Ouvinte Raiz Viu Aqui ó É Escreve em cartinha A mão ainda Com toda a tecnologia Mas eles vêm trazer Inclusive aqui pra gente Eu quero agradecer os moradores Do bairro São João O pessoal está reclamando Gente De um terreno baldio Ao lado da escola São João Mato grande Cheio de entulho Causando perigo Para os moradores Moradores estão com receio De que as pessoas Coloquem fogo Ali nesse terreno baldio Atenção aí Prefeitura Departamento de Fiscalização De Obras Dá uma verificada Nesse terreno baldio Ao lado da escola No bairro São João Os moradores reclamando Também de terreno baldio Muito obrigada A vocês os moradores Do bairro São João Pelo recadinho Pelo bilhetinho Tá bom Pela audiência de sempre 7h47 A gente fala sobre Cursos profissionalizantes Agora em pouco Nós estávamos falando Sobre o setor de celulose A dificuldade Para encontrar Mão de obra qualificada Para algumas vagas E atenção A gente sempre fala Que o mercado Aqui em Três Lagoas Está aquecido Mas falta Qualificação profissional Mas esse problema Pode ser resolvido Uma das soluções É a realização De cursos De qualificação Profissional Que o Senai Está oferecendo Aqui em Três Lagoas O repórter Emerson William Tem as informações O sindicato rural Aqui de Três Lagoas Está com vagas Em aberto Para cursos De capacitação Que serão realizados No mês de setembro Sobre este assunto Eu vou conversar Com o presidente Aqui do sindicato Bruno Ribeiro Que vai dar Mais detalhes Para a gente Bruno Fala para a gente Quais são Esses cursos De capacitação Que estão disponíveis Para o próximo mês Nós temos vagas Aberta para o curso De chefe e liderança NR31.7 Que é de prevenção De acidentes agrícolas Relação interpessoais Oratória comunicativa E cultivo de hortaliças Folhosas Todos esses cursos São gratuitos Parceria do sindicato rural Com o SENAR De turmas Com 10 a 13 pessoas Em média E tanto para formação Profissional Quanto para formação Pessoal Todos esses cursos São entregues O certificado Que a pessoa Concluiu o curso aqui E são cursos Voltados para colocar As pessoas No mercado de trabalho Maravilha E são cursos Até com pouco Tempo de duração Mas que sai aí Com uma formação De qualidade Formação de qualidade São professores Formados pelo SENAR Parceria com o sindicato rural Cursos de duração De 2 a 3 dias Em média Só que todos Com cursos Com certificado E formação profissional E de também Interesse pessoal Da pessoa Às vezes a pessoa Quer fazer para ter Aquilo ali Saber como mexer Na própria casa Ou na própria empresa E as portas Do sindicato rural Estão abertas Nós temos aqui O efetivo De segunda a sexta-feira A pessoa pode vir Procurar aqui Das 7 às 11 Da 1 às 17 Ou pode procurar Também as nossas redes sociais Arroba Sindicato Rural TL Tanto a inscrição Quanto os cursos São realizados aqui No sindicato Você pode relembrar Para a gente o endereço O endereço É aqui na Ranufo Marques Leal Ao lado da Havan O que precisa trazer Para fazer Essas inscrições Para os cursos Normalmente São pessoas Acima de 18 anos Adultos E trazer os documentos Pessoais E comprovante de endereço Nada mais do que isso Como você citou São cursos de capacitação Ou seja Essas pessoas Muitas pessoas Até que estão procurando Vagas No imposto de trabalho Podem estar fazendo Esses cursos Para conseguir Uma posição Porque vão demonstrar Uma qualificação Que hoje O mercado Tanto precisa Hoje nós estamos vivendo Um momento Que precisa De mão de obra Mas mão de obra De qualidade Então esses cursos Entram para qualificar Essas pessoas Colocar isso No currículo também Que sabe fazer isso E a gente está aqui Para auxiliar E ajudar essas pessoas Maravilha Bruno Muito obrigado Pelas informações Mais detalhes A respeito Dessa quantidade De cursos Esses cursos variados Que são disponibilizados Pelo sindicato rural Você encontra No nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson Pela tua participação 7 horas e 50 minutos Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Logícias Família é tudo Grupo MCN Estou sabendo que o seu pai É tudo para você Então na promoção Família é tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente para o seu pai Tem kit churrasco Para você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Para você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Para você que compra Nas empresas parceiras Da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo Mais uma promoção Grupo MCN Juntos a gente faz a diferença Conheça Conheça o recibo de depósito Cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade Única para quem busca Segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% Do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro Render mais Você também participa Da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa Mobiliada Entre em contato Pelo 3521 0789 Ou visite a agência Na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar Os equipamentos De climatização De sua empresa Com eficiência E transparência Em apenas alguns cliques A Ruiz Climatização Tem a solução Que você precisa Implantação Operação E gerenciamento Através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar A melhoria da saúde Qualidade E bem-estar De seus colaboradores E clientes Com técnicos Altamente capacitados A Ruiz Também faz serviços Como higienização E manutenções preventivas E corretivas Com atendimentos Emergenciais Em até 72 horas Agende uma reunião Pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Viva Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora são 7 horas e 55 minutos 7h55 Eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes Telespectadores, internautas A gente recebeu vários recadinhos Gente, desculpa Às vezes não dá tempo Da gente ler todos os recados Tá? Mas na medida do possível A gente vai respondendo Interagindo com vocês Quero agradecer a audiência Da Lúcia Rosa Do Expedito Santana A Thelma Bruna Thelma, obrigada O Ari Costa também na audiência A Noemi Medeiros Obrigada Lindona Pelo teu carinho A Lúcia Rosa Luiz Henrique Carvalho A Elisete Cassiano A Thelma Bruna ainda comentando Sobre a questão do trânsito Ela diz Olha Ana, eu vou caminhar na Rosário Congro De manhã Fico horrorizada com a velocidade Dos motoristas Parecem estar sempre atrasados E não há sinalização que aguente Essa falta de responsabilidade Verdade, viu Thelma? O Edilson Figueiras Cabral também na audiência Obrigada Edilson Pelo seu carinho Viu? Pela tua audiência Margarete Lopes também sempre na audiência A Elisete Gomes também na sintonia Acompanhando pela TVC A Liane Gomes A Silvia Helena Ela diz Bom dia Ana Aqui na rua Egídio Tomé Com a rua Urias Ribeiro Precisamos também de algo ser feito É muito complicado no horário de pico Verdade, viu Silvia? Essa rua aí é difícil, né? Ali na Egídio Tomé Com a Urias Ribeiro A Urias Ribeiro também É uma outra rua Que já passou da hora De ser transformada em mão única, né? Precisa-se buscar alternativas Para essas ruas Que são estreitas E tem um movimento Muito intenso de veículos Ali a Urias Ribeiro A antiga Boiadeiro, né? Uma rua complicada também Altair Carlos Barbosa Obrigada pela audiência A Luciene Brito Também na sintonia A Fátima Oliveira A Inês Moraes A Rosana Batista A Luciana Borges Laudenir Alves da Silva A Rosana Magalhães A Ana Leles O Lucas dos Santos A Selma Carneiro Obrigada, viu Selma Pela tua audiência Professora Gedal Atenório Obrigada, querida Ela diz, bom dia, Ana Cristina Tenho um dia bem suado E sob a proteção Do manto de Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Amém, professora Desejo mesmo para a senhora, tá? E a todos vocês Que interagiram para a gente O Oridão também Ele mandou um recadinho Para a gente Lá no bairro Vila Piloto Seu Orides A dona Marlene Sempre na audiência Seu Oridão Está reclamando de esgoto Ele diz que tem um esgoto lá Que está transbordando A céu aberto Tem um problema sério Na Rua 9 No bairro Vila Piloto Ele diz que o esgoto Está voltando Para a residência dele Corre o risco De voltar para a residência Um mau cheiro terrível Atenção, Sanessu Vou encaminhar Sua reclamação Viu, senhoridão Para o Adilso Bahia Que está sempre atendendo Os pedidos dos nossos ouvintes Aqui Para verificar Essa situação do esgoto Aí na Rua 9 No bairro Vila Piloto Tá bom, querido? Obrigada Pela tua audiência Vamos agora Para a capital Campo Grande Gente, vocês viram ontem Que uma barragem Lá em Campo Grande Estourou, gente Que situação complicada Aconteceu ontem Lá na capital O Gerson Vassouf Ele tem mais informações Para a gente A respeito desta situação Gerson Por volta das 9h30 Da manhã de ontem Uma represa Uma avalanche Uma verdadeira avalanche De água e de lama Invadiu casas E passou sobre A BR-163 Tá? Esse trecho aqui Um trecho É do Da altura 500 Do quilômetro 500 Na BR-163 Aqui nessa rodovia Uma das principais rodovias Que corta Mato Grosso do Sul A rodovia chegou a ficar Totalmente interditada Ontem Durante a manhã A situação Ela foi provocada Pelo rompimento De uma represa Em um condomínio De luxo Aqui na região Então essa represa Rompeu Toda essa água E cerca de Quase um bilhão De litros De água Passou então Arrastando tudo Arrastou milhares De quilômetros De terra E também Invadiu a BR E também passou Por cima Inclusive De algumas casas Que estavam ali Pela região Próximas a BR Essas casas Que ficavam em fazendas Próximas a BR Bom Uma das principais Casas atingidas Eu conversei Com alguns moradores Todas essas conversas Com esses moradores Vão estar Em uma reportagem No nosso portal RCN67 Também Vai ao ar Uma reportagem Hoje Uma matéria completa No jornal CBN Campo Grande Também com o relato Dessas pessoas Tá Bom Falando ainda Sobre essa represa Desse condomínio De luxo De Campo Grande Que acabou Se rompendo Aqui O Instituto de Meio Ambiente De Mato Grosso do Sul O IMASUL Que é o órgão Responsável Pelas licenças ambientais E também Por fiscalizar as barragens Informou que a represa Estava irregular E há pelo menos Cinco anos O proprietário Já havia sido Notificado Para realizar Um plano de segurança No local O que não Havia sido Feito Obrigada Do seu ambiente Se cobre Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão R.R.R.C.M. Notícia R.R.C.M.